Hello students, how are you? Como vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Eu sou o professor Elaine com mais uma explicação das atividades. Vou explicar para vocês as atividades da semana 2 e da semana 3 do patch volume 5 do primeiro ano. Let's go! As atividades de vocês vão começar aqui. Sabemos que o verbo be, traduzido como ser ou estar, de acordo com o contexto, tem as formas am, is e are no presente. Já no passado, sua somação was e were. Quando encontramos o verbo be antecipado pela palavra there, there is e there are, presente, e there was e there were no passado, ele expressa a existência, podendo ser traduzido como a ver, como na frase there is widespread ignorance of this arcade, a ignorância generalizada sobre essa herança. Então, aqui no caso, lembra ver, existe a ignorância, pode ser traduzido como existir também, ok? Então, nós vamos fazer as atividades agora. Número 1, descreva seu bairro, 4 frases, nós vamos lá para descrever o bairro de vocês. Use there is e there are. Se quiser, use o vocabulário apresentado, abaixo. Então, there is para o singular, existe, tá? Uma coisa só, there are para o plural, vamos pensar dessa forma. Supermarket, hospital, park, school, bus stop, factory, church, restaurant. Existe uma praça perto da minha casa. Existem dois supermercados na minha vizinhança. Então, aqui ó, there is, era uma praça, né? There are two, então aqui singular e plural. Então, fazer quatro frases nesse segmento, ok? Usando esses exemplos aqui que deram para vocês no vocabulário. Dois, a humanização vem se expandindo cada vez mais e uma de suas características é o aumento de concreto e a diminuição do verde em nossos espaços. Descreva seu bairro, cidade ou região pensando as mudanças que ocorreram ao longo dos anos. Use there was e there were, né? There was, se você singular no passado, there were, se havia mais de uma coisa no passado. Aproveite o vocabulário na caixa. Nós temos um vocabulário para vocês estarem utilizando, ok? Vamos fazer aqui, frases usando esse vocabulário. Ok, tem um exemplo. There was a green area in my neighborhood. Havia uma área verde na minha vizinhança. Havia muitas árvores na minha cidade. Então, aqui no plural, aqui no singular. Ok, vamos lá então. Próxima atividade é a seguinte, 3. Na semana 1, falamos sobre uma das sete maravilhas do mundo antigo. Nesta, veremos imagens das sete maravilhas do mundo moderno. Descreva cada um desses lugares. Use adjetivos abaixo e escreva uma frase para cada lugar. Então, nós temos aqui muitos adjetivos que vocês vão usar. Observar as maravilhas, as sete maravilhas do mundo. E vamos fazer frases usando cada um desses aqui, ok? Aqui deu um exemplo para vocês, tá? Ouro Preto is a next-cent city. Ouro Preto é uma cidade antiga. São Paulo is a modern city. São Paulo é uma cidade moderna. Nós vamos usar esse exemplo aqui para poder fazer as frases de vocês usando essas palavras aqui que eles notearam para vocês, ok? Aqui nós temos a letra A. The Great Wall of China. China. Christ, The Redentor. Então, aqui são as sete maravilhas, ok? Vamos lá, da China. O Christ, The Redentor. Machu Picchu. Machu Picchu. E assim vai, ok? Vou fazer frases com eles, então aqui, me seguindo o exemplo ali. Ok. E agora vamos para a próxima atividade que é One of Africa's Best Kept Secret, parte 3. The story of the Kingdom of Kush, a superpower in Western Asia as well as Africa, where a queen's cold rule in their own right is also often overlooked. This is also true of the Kingdom of Exxon, described as one of the four greatest civilizations of the ancient world. The Exxon, kings control trade in the Red Sea from their base in what is modern-day Eritrea and Ethiopia. They were also the first rulers in Africa to embrace Christianity and make it the Kingdom's official religion. Então, aqui esse texto foi a sua festividade, seguindo aqui. Na semana 1, vimos um pouco sobre a história do continente africano. Nessa semana você verá uma outra parte, pouco conhecida. O que mais descobrimos sobre o Reino de Kush? Na leitura do texto acima, retire trechos do texto para criar comentários para as imagens abaixo. Nós temos aqui a imagem, né? Eles vão criar um comentário para essa imagem aqui, ok? Seguindo o texto. Aqui nós temos outra imagem, um mapa, né? Vamos fazer o comentário também relacionado ao texto. E aqui também, letra C também, comentário, né? Diferente ao texto e à imagem, ok? Número 5. Observe o trecho. Uma nova leitura em one of Africa's best kept secret, parte 2. Para o Cambridge Dictionary, o verbo wonder, dá a ideia de alguém que faz perguntas a si mesmo, expressando o desejo de saber de algo que lhe está encomberto. Sobre o que a autora ficou se perguntando após saber sobre o desconhecimento de seus pais? Vou voltar no texto e vamos fazer uma e vamos responder, ok? Seis. A declaração. The fact humans originated in Africa is a tema, anathema to some westerns who would prefer to deny the African origins. É uma possível explicação para o desconhecimento da história da África. Na sua opinião, por que muitos preferem negar ou descobrir sua própria história? Ok. Aí nós temos a semana 2, terminamos ela. Nós vamos ver agora a atividade da semana 3. Hum. Você já fez aquele jogo de adivinhação com emojis que recebemos em grupos de conversa? Leia os nomes de filmes a seguir e encontre a sequência correspondente de emojis para cada um deles. Nós damos aqui os nomes de filmes, né? De alguns filmes. E que isso vai marcar, através dos emojis, qual que é a sequência, ok? Nessa linha aqui, ó. A, B, C, né? Olha lá e vamos escrever aqui, ok? No caderno, no caso, para quem não tiver o patch impresso. Aqui nós temos mais um textinho para acompanhar a atividade seguinte. Nessa semana, nós leremos um artigo de uma revista de Indiana, escrita em inglês. A Índia é um país multilíngua. São 22 duas línguas oficiais. Como foi um país colunitado pela Inglaterra, o inglês é amplamente utilizado no país. Exemplo disso é o ensino superior e muitos setores do governo, nos quais o idioma é usado como língua principal. Aqui, né? É um preâmbulo, né? No caso da fala da língua inglesa na Índia, né? Que eles têm como segunda língua. Ok. Aí, vamos seguir aqui. 2. Antes de ler o texto, observe seu título. Para o dicionário, Primeiro, a resiliência é a capacidade de recuperar sua forma original após sofrer um choque ou deformação. Qual é a relação entre a pergunta do título, bend or break, e o conceito de resiliência? Então, aqui nós temos o título, bend or break. The option of resilience. Então, bend or break. Dobrar ou quebrar. The option of resilience. A opção da resilience. Então, nós vamos colocar aqui, qual é o conceito? Qual é a relação entre a pergunta do título e o conceito de resiliência, né? Eu vou dar uma lenda para vocês, ok? Pequenininho. O que acontece quando você stretch e release a rubber band? O que acontece quando você stretch e release a rubber band? O que acontece quando você come back to where it was? Some hay, have more elasticity than others, and the recoil better while some bands are hedged. They break when we pull them too much. To a certain degree, we are like rubber bands. We just vary flexibility, and that impacts our life significantly. Ok. Então, aqui o endereço, vocês podem invulgar para poder ver o texto, né? Vamos saber mais sobre ele. Então, vamos seguir aqui, número 3. Reexplique a metáfora do elástico. Rubber band, em inglês, usada pela autora para introduzir o tema. A autora afirma que, to a certain degree, we are like rubber bands. We just vary in flexibility. And that impacts our life significantly. Can't lie. No caso aqui, o pronome verte, esse aqui, é um pronome relativo. Analisando o contexto, a que elemento textual o pronome verte se refere. Tá? E qual, aonde, o que ele se refere aqui. Ok? Considerando o tema do texto e o que foi falado geralmente, responda. Então, aqui, para vocês fazerem essa atividade, eu vou botar um pedacinho do texto. E eu vou colocar para vocês no grupo, ok? Que é esse aqui, eu vou mostrar para vocês. Para vocês, tá joia? Enquanto vocês, para vocês preencherem aqui, correspondente, ok? Número 6. Leia e responda. Observe a construção verbal, get used to, acostumar-se. E o grupo nominal, specific way, forma específica. Dois, estabeleça, estabeleça a conexão entre o título da sessão. Cript of habit, e a frase, we get used to think this, being in a specific way. Existe uma relação de conformidade, finalidade, proporção ou tempo. Explique. Então, vamos analisar e vamos fazer responder aqui, ok? Sete. A frase, and hence we able change, é uma conclusão para toda explicação filosófica, fisiológica, que justifica o quanto são necessário esforço e energia para a mudança. Como você explica o processo que ocorre no grupo em resposta à mudança? Então, eu vou responder aqui. Para essas semanas, dois e três, são essas atividades, façam e me enviem o fórum através do WhatsApp. E vou postar o texto para vocês, que ficou faltando, ok? Bye bye, fiquem bem.